Vila do Cruzeiro, morro da fé penhão Neguinho e Lilinho cantando de coração Para essa massa choque viemos fortalecer DJ salta um pancadão, faz essa massa enlouquecer Vem, 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 oh, vem ver como é que é Moro na Vila Cruzeiro, eu vim curtir o vale da fé Vem, 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 oh, vem ver como é que é bom Moro na Vila Cruzeiro, eu sou do Morro do Penhão Começando esse rap, eu só penso no amor E rezo pelos amigos que se forem não voltou Mas lembrando da alegria, eu caio na realidade Vou curtir os bailes fãs pelos morros da cidade É que no Morro da Fé é a maior tranquilidade Você tem que conhecer o baile da comunidade Quando tu chegar no morro, tu vai ver que está o mel Com esse som super choque, vamos doar pra Dendel Vem, 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 oh, vem ver como é que é Moro na Vila Cruzeiro, eu vim curtir o vale da fé Vem, 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 oh, vem ver como é que é bom Moro na Vila Cruzeiro, eu sou do Morro do Penhão Foi muitos que lá pensaram que estávamos de bobeira Só porque subiram pouco, pensaram que era estrela MCs humildes, amigos, é aqueles que dá valor Ao trabalho dos amigos que na rádio não tocou Por isso que eu peço amigos, choque a todos vocês Como os amaram os outros, assim como Jesus fez E pra quem começa agora, eu peço pra que não se esqueça Por favor, não deixa a fama subir pra sua cabeça E se a vida nos ensina, amigo, o que é preciso A mamãe tira a briga da cabeça e vem pro baile pra zoar Vem, 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 oh, vem ver como é que é Moro na Vila Cruzeiro, eu sou do Morro do Penhão E pra quem não escutou, agora vai para por vir Pois nós dois vamos citar o nome das áreas daqui Tem a Vila do Cruzeiro e tem o Morro da Chatuba Na quadra voltou o baile, pode vir, ninguém abusa Tem morro da caixa d'água aqui, é que tem dos dois lados É um colado com a chatuba e um com a esquina do pecado Mas se liga, meus amigos, que esse é um bode de verdade Colando a sete com a oito, tem o bequim do Bob Marley E pulando pro outro lado com o forte, barulho na fé O baile está lotado, sempre cheio de mulher Pra continuar o rap, cantamos no sapatinho Eu sou o MC Neguinho, o parceiro do Lili Vem, 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 oh, vem ver como é que é Moro na Vila Cruzeiro, eu vim curtir o baile da fé Vem, 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 oh, vem ver como é que é bom Moro na Vila Cruzeiro, eu sou do Morro do Penhão Mas começando esse rap, eu Lili penso no amor E rezo pelos amigos que se forem não voltou Mas lembrando da alegria, negui cai na realidade Vai curtir os baile funk pelos morros da cidade É que no Morro da Fé é a maior tranquilidade Você tem que conhecer o baile da comunidade Quando tu chegar no morro, tu vai ver que está o mel Com esse som super choque, vamos voar pra Dedéu Vem, 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 oh, vem ver como é que é Moro na Vila Cruzeiro, eu vim curtir o baile da fé Vem, 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 oh, vem ver como é que é bom Moro na Vila Cruzeiro, eu sou do Morro do Penhão Oh, 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 vem ver como é que é Moro na Vila Cruzeiro, eu vim curtir o baile da fé Oh, 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 vem ver como é que é bom Moro na Vila Cruzeiro, eu sou do Morro do Penhão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho